Olá, goita! E esses cantores, travadores, amadores, os tais fadios, reis e senhores, vendedores, conquistadores, dos desafios eram artistas, inspirados e poderes, que não cantavam só para assustar a gente, cantavam com grandeza e com verdade, pela justiça e pela dignidade, que me ajudavam. Bem sinto à venta e o que os filhos querem dois, são riqueios de chique, marido e depois, com os europeias que não esperam para os discrepores. Foi aqui um grande apresentador dos cantores Era grande o seu talento Amado Amália e espalhou o seu tempo Esses cantores, cantadores, amadores Os tais vadios, reis e senhores, cantadores e conquistadores Dos desafios eram artistas, inspirados e valentes Que não cantavam só para se mostrar à gente Antes dava-se com grandeza e com verdade Pela justiça, pela dignidade Por exemplo, um bom motivo para a saudade Esses cantores, cantadores, amadores Os tais vadios, reis e senhores, cantadores e conquistadores Dos desafios eram artistas, inspirados e valentes Que não cantavam só para se mostrar à gente É precisar uma grandeza e com verdade Pela justiça, pela dignidade Pela justiça, pela dignidade Pela justiça, pela dignidade Pela justiça, pela dignidade